Salve galera! Bom, parece que deu certo com o Crazy, e agora a próxima vítima, Crinzo e Gabislaw, as próximas vítimas. Bom, fico triste por eles, mas amigos, espero que vocês entendam a posição de vocês, e bom, aceitei a derrota, né? Infelizmente não tem como de correr. Bom, hoje aqui no Guerra me resta caçar mais alguns participantes. No caso, alguns até desistiram no meio da etapa, mas dobrou o Gabislaw e o Crinzo, esses últimos dois malditos. Então, o Crinzo já sabe muito bem o que eu tô fazendo, creio eu, porque ele viu eu fazendo isso com o Crazy. Eu só espero que ele não vá falar nada pro Gabislaw e tal, e fazer algum tipo de coisa junto com o Gabislaw. Mas se for, do mesmo jeito pra mim isso não é um problema, eu posso acabar com ele de qualquer jeito, mano. Eu tenho dois modos de escuridão, tipo, 11 caps agora, tá ligado? Eu tenho muita coisa. Já saí lá da base do Crazy, porque sinceramente, agora eu não preciso mais de farmar, eu preciso de farmar players. Então, bom, eu vou ver se eu acho eles antes do PVP tá on, porque quando o PVP tiver on, eu já vou achar eles saindo no soco geral, tá ligado? Tipo, derrotando e pegando o item de todos eles. Vamos ver. Bom, aqui é o quê? Ah, aqui. Oxe, tem alguém abriu um Lucky Block por aqui, mano. Real, falando em Lucky, eu tenho que abrir algumas, né? Eu não abri... Faz muito tempo que eu não abri o Lucky Block, mas. Se eu pego uma cap, alguma coisa assim, vai ser bem útil pra mim. O cap, no caso, né? Só a única coisa que seria útil pra mim seria a cap, porque a armadura já tem um monte. Diamante também é até útil. Ferro também vai ser pra fazer o bagulho de... De... Sai fora, mano! Ferro também vai ser bem útil pra mim pra fazer os outros negócios que eu preciso. Que careta, não. Vai, vamos, cap, mano. Pelo amor de Deus, só cap. Por favor, só me dá cap. A única coisa que eu quero é cap. Eu só quero umas capzinhas, tá ligado? A única coisa que eu preciso aqui hoje é cap. Cara, eu tenho muita Lucky, então... Uma hora ou outra vai vir isso. Não é possível que não venha, velho. No tanto de Lucky que eu vou poder abrir. Nada. 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 Opa, Netherite. Netherite deu a prisão. 15 baixos, Netherite. Já é o suficiente pra fazer mais fone, Netherite. Enderpeel. Opa, Enderpeel é muito bom, mano. Ainda mais quando se trata de PVP. Ah, se eu pegar o Beside eu consigo fazer também. Nada. Opa, cap, GG. Caraca, veio na última Lucky, velho. Foi na Lucky que eu peguei do chão, cap. Que GG. Sai fora, mano. Oh, meu Deus do céu. O que eu vou montar nesse cavalo? Ah, que bizarro. Olha. Caraca, que bizarro, mano. Eu posso ser montado por aí no cavalo. É o cavaleiro do apocalipse, sem jeito, olha. Caraca. Totalmente cavaleiro do apocalipse. Vamos ver se eu acho algum player por aqui. Seria legal se eu conseguisse fazer esse cavalo voar, né? Por causa das minhas asas. Mas não é possível. Seria muito massa. Vamos ver se eu acho alguém por aqui. Cara, eu tô andando de cavalo atrás de caçar pessoas, velho. Isso é muito engraçado, na moral. E eu tenho 17 caps. Então eu tô bem bom de cap agora. Acabei de pegar mais 6. Se eu achar o Ender Chast, eu abro mais Ender... Tipo, eu abro mais Lucky Blocks aí e tenho que pegar mais. Só que eu preciso achar o Ender Chast. Cara, onde será que tem um player por aqui, hein? Acho que nenhum lugar. Bom, aqui não deve ter, não. Tô andando ao redor aqui pra ver se eu acho alguém, mas não acho ninguém. É, até agora eu não achei ninguém, velho. Nada de Krims ou nada de Gabislaw. Nada de nada. E eu sei que eles estão aqui pela cidade. Foi o que o Krims me falou, né? Pelo menos. Que a casa do Gabislaw, ela ficava próxima de uma casa bem grande. E tem uma casa bem grande ali no meio. Tipo... E próximo de um bagulho de basquete. Um negócio de basquete. Então, bom, tinha um bem por... Só que eu não tô achando nada, velho. Nem o Gabislaw, nem o Krims, nem ninguém. Você pula, cavalo? Ah, tu pula? Que GG. Olha que eu nem precisei de cela pra domar ele. Só foi pegar ele e já era. Cara, que chuva miseravelmente chata. Nada... Caraca, nada de ninguém, velho. Eu não acho nenhum. Opa, nossa, um monte de cavalo ali. Eu pensei que era player, mas é player não. São só cavalos. O bom que isso me economiza comida. Eu não tenho que ficar comendo comida nem nada. Não que eu tenha comida em falta, né? Mas de qualquer jeito, pra mim é bom que economiza qualquer coisa. Economizar sempre é bom, essa é a real. Opa, aqui era um canto que tinha alguém farmando. Eu já cansei de passar por aqui. Ah, tá. Eu já sei onde eu tô, pô. Ali tem um ender chest. Deixa eu pegar o... Ah, não. Eu poderia pegar algumas lucks, mas eu acho que eu não vou ter tanta sorte assim duas vezes seguidas. E quantas lucks eu tenho aqui? Deixa eu ver. Cara, eu tenho muitas lucks. E muitos recursos também, né? Deixa eu guardar alguns. Não tem pra que tá andando tudo isso aqui, não. Isso aqui também... Nossa, todas as minhas capas estão comigo. Não tem nenhuma no ender chest. Agora eu acho que tá bem GG. Meus recursos. Bem dividido, eu diria. Vem, cavalinho. Vamos dar um rolê. Então já vou achar os players arrebentando eles já, velho. Vou achar usando esse poder aqui e saindo um soco com geral. Só tem que achar agora os players. Uma power. E o Guilu. Bom, só tem mob. Nada de player, nada de nada por aqui, velho. E chuva. Muita chuva. Bota chuva nisso. Se eu conseguir eliminar a ma... Opa! Opa! O ender chest. Tem alguém por aqui. O ender chest sempre indica onde tem player próximo, velho. Sempre. Nada. Cadê a quadra? A quadra tava aqui pro próximo. Que é onde o Gabizol fica, geralmente. Ele tava querendo conversar comigo desde o episódio passado. Eu não sei muito bem o que ele queria falar, mas... Bom, eu acho que no momento eu não preciso de ter muita conversa com ninguém, não. Falar a verdade, eu posso deixar ele por último e ir atrás de caçar o Crimson. Seria muito perfeito pra mim. Aí eu acho o Crimson e depois derrota o Gabizol. Porque, bom, é só eu fazer a mesma proposta que eu fiz pro Crimson e daí que eu fiz pro Crazy. Ou eu posso eliminar ele várias vezes mesmo e tirar só a esperança dele. Igual o Crazy ficou sem esperança. Se bem que o Crazy já tava sem esperança nesse Guerra, né? Porque ele só apanhou o Guerra inteiro. Opa! Achei um. Caraca, tô indo muito rápido atrás dele. É o Crimson. Tá com qual modo? Cap? Cap não vai te ajudar não, viu, amigão? Beleza, a mesma coisa que tu tem, eu tenho. Literalmente a mesma coisa que tu tem, eu tenho, velho. Ah, é o da Guerra? Eu preciso disso. Peraí, tem mais alguém me acertando? Que? Gabislow? Poxa, os dois são a gente em cima de mim, então? É isso? Cara, nem os dois me dá dano. Ficou eu e o Gabislow que o seu correndo. Muito burro, Gabislow. Você poderia ter ido conversar comigo e poderia estar, tipo, fazendo alguma coisa mais útil da sua vida, velho. Tu só vai morrer. Sério, tu só vai morrer mesmo, mano. Você não tem força pra me derrotar. Meu nível é muito alto. Minha vida é muito alta. Você não tem força pra me derrotar nem ferrando, mano. Mano, ele vai morrer muito, velho. Ele vai morrer e vai me entregar a escuridão. Se isso acontecer, vai ser muito perfeito pra mim. Calma aí. Pronto. Nossa, eu tô muito funeaderito, velho. Ah, tá correndo? Não vai adiantar muito correr não, viu, amigão? Caraca, 2x1, sério? Cap. Mas eu não ligo muito pra cap, não. Meu dano é maior que o regenho da cap, então é só eu continuar batendo. Merda. Tá tentando correr. Não vai correr não, viu, amigão? Não vai correr por nada agora. Agora que tu tá aqui, tu não vai correr por nada. Nossa, ele tá teleportando pra mim. Dane-se. Mas eu vou atrás dele de qualquer jeito. Eu quero esse modo da escuridão, velho. Eu quero muito esse modo da escuridão, velho. Matei o Crimson. Calma. Deixa eu pegar os recursos do Crimson. Nossa, tinha um monte de coisa aqui. Inclusive cap. Beleza. Cadê o Gapsulo? Merda, ele sumiu. Ah, então significa que os dois estão juntos. Legal. Bacana. Eu vou eliminar dois numa só, então. Ele fugiu. Que merda, velho. Os dois estão juntos. O Crimson deve ter tido algum tipo de conversa com ele. Cara, isso vai ser chato, então. Isso vai ser bem chato. Eu gastei algumas armaduras com isso. Foi bem desnecessário esse gajo armadura. Odeio gastar armadura com algo desnecessário. Mas bom, agora eu tenho 10 capes sobrando. Eu já tô bem forte também. Eles não conseguiram nem descer a minha vida muito. É, foi bem aqui mesmo onde o Crazy falou que ele tava por aqui, velho. Construção grande que foi a que eu vi ali atrás. Só não achei a piscina que o Crazy falou. O problema é que agora eu gastei muito recurso. Tipo, muito, muito recurso mesmo batendo contra o Gabizou, velho. E ele fugiu no final com o modo da escuridão. Ele conseguiu correr. Que merda. Eu queria muito achar ele, velho. Opa, ó. Quem deu o chest? É perfeito pra mim andar com... Jogar uns negócios fora que eu não vou usar. Nossa, tem essa chuva ainda atrapalhando tudo, velho. Caraca, que merda, velho. Não acredito que eu perdi ele de vista, velho. Ele realmente correu muito. E eu ainda consegui pegar um demônio do Crimson, velho. Eu posso tentar rushar e fazer mais um da escuridão. Mas só que, bom, eu já tenho dois. E o Gabizou tá com um, cara. Eu pensei que só eu tava muito forte. O Gabizou tá com um. Eu não sei se ele tá no mesmo nível de força que eu. Porém, tipo... Ele tá bem fortinho até. Esse bagulho da escuridão dele. E saber que ele tava junto com o Crimson. Provavelmente o Crimson falou o que viu pra ele. Muito provável. Vou até mandar pro Crimson, que ele é um medroso. Ele é muito medroso, mano. Vamos ver o que ele vai responder. Ele é um medroso, mano. Ele contou pro Gabizou. Opa, então... Ah! Valeu. Tá juntinho. Perfeito. Perfeito. Agora você não tem ponto de correr não, viu, amigão? Tu vai perder muito esse escuridão seu agora. Eu sabia já que a bota ia quebrar, então eu já fui trocando. Ele não vai conseguir me tancar aqui. Teleportou. Merda. Ah, teleportou pra trás. Perfeito. Mano, esse teu regen não vai te ajudar em nada. Só pra ser bem sincero. Nossa, que batalha de cego. Vou acabar com você agora, Gabizou. Vou acabar com você literalmente agora, irmão. Você não sabe nem o que tá acontecendo. Eu tô apanhando. Ah, merda. A capa tira o efeito. Deve tirar. Provavelmente. Cara, se eu conseguir derrotar ele, eu vou ter três escuridão, velho. Vai ser perfeito pra mim ganhar qualquer player que aparecer. E ele não me dá muito dano, porque eu tenho muita vida. E ele apanha muito também, velho. E eu tenho muita armadura. Tem essa. Pronto. Caraca, comendo mais capi? Quantas capi esse cara tem, velho? Caraca, ele tem muita capi, mano. Tá comendo mais capi ainda, velho. Cara, se eu derrotar ele, eu pego outro escuridão. Eu tiro o modo dos dois. Os dois vão ficar na merda. Os dois vão ficar muito na bosta, velho. Caraca, mano. Tá uma batalha difícil de cegos aqui, né? Tá difícil acertar ele, mano. É que ele é muito rápido. Ele teleporta um pouco também. Fica um pouco difícil acertar. Tá tentando correr de novo, velho. Mais uma vez tentando correr, capi. Deixa eu ver se a capi me ajuda muito aqui. Igual, porque eu quero saber o que ele tá passando. Então, a capi não ajuda tanto. Merda, correu de novo. Volta aqui, safado. A capi não ajuda tanto. Então, ele tá totalmente sem vida já. Totalmente não, né? Mas ele tá sem vida. Cara, esse aqui é meu último, né, deleito? Eu tenho que levar esse modo da escuridão dele, velho. Se eu não levar pra mim, isso vai ser muito ruim. Peguei de novo. Beleza, tô arrebentando enquanto o tempo dele não cai. Caiu. Caiu. Caiu, caiu. Caiu lá pro outro lado. Eu vou pra lá agora. Tem que chegar nele logo. Eu não posso deixar ele correr, não, velho. Caraca, que moleque asqueroso, velho. Corre muito, na moral. Achei você, amigo. Você nem ia correr pra sempre também, né? Nossa senhora. Muito lagado, velho. Mas eu preciso desse modo da escuridão, velho. Eu tenho que pegar essa porcaria, mano. Eu já batelei muito pra chegar até aqui. Calma. Pronto. Esse aqui vai ser bom. Pra mim ter mais resistência na minha armadura. Cara, eu preciso desse modo dele. Eu não posso sair daqui sem pegar esse modo dele, velho. Ah, acabou as enderpeel dele. Muito provável. Eu sou bom em caça, então, mano, uma hora ou outra ele vai ceder. Eu tenho o enderpeel. Ah! Toma. Tá correndo muito já, velho. Tá totalmente cedido, tenho certeza. Vem cá, vem. Merda, errei. Bosta. Ele teleportou bem na hora, velho. Cara, ele tá correndo muito, muito, muito mesmo, velho. Ele deve estar totalmente sem vida, mano. Ele deve estar desesperado. Não é possível. Muito provável que ele tá desesperado sem vida. Nossa, os dois não conseguem mais se acertar, é isso mesmo? Beleza. Matei! Boa! Peguei. Imaginei, tava totalmente sem vida. Caraca, esse PVP valeu de muito pra mim, mano. Esse PVP valeu de muito pra mim, mano. Peguei mais uma escuridão. Agora eu tenho duas. Na hora que eu tô usando, três no total. E eu tenho o recurso pra me fazer mais armaduras de netherito. Pra me fazer mais full netherito. Eu tenho o suficiente pra me fazer cinco armaduras. Tentou, né? Tentei, mano. A câmera já deve desbugar aqui não, mano. Ajuda, claro, pô. Obrigado. Tentou, né? Achou um cara e tentou, né? Tentei o quê? O que você acha? Eu tenho noção do que tu deve ter feito, mano. Eu não fiz nada, mano. Não sei de nada. No momento você desistir. Você não tem mais nada, né? Ah, não sei. Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou pode ser que eu fique até aqui pra te matar no último episódio do Guerra. E você morra logo. O que tu acha? Tentou fazer time com o Gabislau. Você não vai me matar agora. Você não vai me matar agora. Por que não? Porque no final fica mais interessante, né? Porque eu tô economizando mil reais se eu te matar logo. Se você desistir, você sabe que você vai perder. Eu não sei não, mano. Pior que eu acho que não. Você acha que não? Porque não tem comida. Não tem mais nada. Os seus recursos estão na minha mão. Não, mano. Relaxa. O Gabislau que tinha uma escuridão acabou de perder ela. Você tem que entender que esses dias todos, quando todo mundo tava com a PVP, eu tava criando estratégias perfeitas pra derrotar você, mano. Você sabe que eu estudei você a semana toda só pra derrotar você, mano. E você acha que eu não tenho um plano B? Mano, acho que não. Acho que não. Você achou errado. Tenho certeza que não. Então você não vai desistir. Não vou. Não vai desistir. Não. Pra final fica mais interessante. Relaxa. Entendeu. Você tem certeza? Você não quer se poupar, não? Você vai ter que passar mais 30 minutos farmando, tudo de novo. Você já sabe que perdeu, Crimson. Não. Eu acho que eu pego não. Eu acho que eu tenho muita chance ainda. Você não tem um recurso com você, mano. Você quer apostar que eu tenho? Quero. Você não tem nada com você. Me mostra. Agora realmente eu não tenho. Mas você quer apostar que por guerra eu vou derrotar você? Eu que o meu mano gabisulou? Você que o seu mano gabisulou, vamos derrotar. Sim. Você tem noção do que eu tenho, já, né? Você tem. Acho que você não tem noção do que eu tenho, mano. Eu tenho. Nem se juntar vocês dois, vocês ganham, velho. Será? Certeza. Você quer... Tu aposta isso? Tu aposta isso? Aposto, claro. Tá valendo meu... Já tá valendo mil reais meus já. Como que eu não tô apostando? Eu tô muito convincente, velho. Então você não vai desistir. Ainda tem uma esperança. Pô, mano. Mesmo depois de eu tomar tudo que tu tem, você não vai desistir. Não. Eu não vou desistir. Desistir é pra fraco. E meu nome não é fraco. Boa sorte, então, mano. Eu não sou igual crazy, não. Boa sorte pra ficar forte igual, sei lá, igual eu tô aqui em 30 minutos, então. Relaxa, relaxa. Tu vai ver só. É, calma aí. Tá correndo por quê? Relaxa, eu te ajudo a voltar, pô. Não, 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 não. É mancada. Mancada. Que merda, mano. Ele fez time com a boss do Gabizou. Será que eles têm alguma coisa escondida? Eu tenho três modos de escuridão. Três. É impossível deles me matarem, mesmo que com time. Eu tenho, tipo, três vidas. Tem que contar que eu tenho totem da mortalidade. Eu tenho dois totem da mortalidade. Eu tenho mais vidas ainda. Eu vou gastar meu tempo agora aqui craftando, mas dá bem a real. Eu consigo fazer, com o que eu tenho lá no meu ender chest, cinco kits de netherite. Então eu vou fazer meus cinco kits de netherite e já era. É isso que eu vou fazer. Eu posso fazer cinco kits de netherite. Eu preciso de uma mesa de ferraria e achar meu ender chest. Será que dentro tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Ah, mano. Esse aqui é maravilhoso, né, velho? Como que pode? As pessoas não... Meu Deus. Como que pode as pessoas não verem isso, né, velho? Cara, esse aqui é maravilhoso. Então significa que eu tenho mais um kit, né, delito? Muito fácil. Eu vou ficar frio, né, delito, velho? Vou pegar tudo que tem aqui. Menos essa espada aqui. Essa espada aqui pra mim não conta em bosta, não. Essa calça eu posso até jogar fora. Essa outra que sobrou aqui. Não vou mais usar. Vou fazer mais delas. Então eu faço mais calça dessa daqui. Deixa eu ver. Tem mais por aqui, será? Vamos ver. É uma boa, velho. Não, não deve ter. Cara, esse mapa é cheio de recursos, né? Quem acha todos os recursos fica muito forte. Olha o beacon ali também. Aqui tem mais... Nossa, tem uma coisa subterrânea. Caraca. Nossa. Pouco subterrâneo. Olha. Caraca, tipo um armazém. É, mas não tem nada nesse armazém. Tem muita coisa nesse mapa que não dá pra explorar. Uma espada? Como assim? Destroyed by the Supreme Code. Ah, é a mesma espada que eu vi lá em cima. Não vale de nada essa espada. Bom, pode ser que tenha uma coisa nesse andar daqui também, né? E se tem mob no teto, pode ser que tenha algo por aqui. Sala de leitura. Não desboça nenhuma aqui. Office 4. Não, não colocaria nenhuma aqui. Interessante até. Vou começar a explorar um pouco mais as construções, ver se eu acho alguma coisa. Talvez dentro dessas construções aqui, uma ou outra, eu possa acabar achando até cap. Porque se tem, pô, coisa funederito, tem a chance, tipo, de ter mais de cap, de ter outros recursos, tá ligado? Vou me preparar um pouco. Ou abrir as luck blocks também, claro. Eu tenho um monte de luck blocks pra abrir. Mas eu tenho que me preparar mais agora. Vai vir um time contra eu na final. Bom, eu tenho que ter meus três modos da escuridão 100% prontos. 100% prontos não, né? 100% usáveis já. Porque eu tenho que acabar com eles o mais rápido possível. Ainda bem que tem um ender chest aqui. Oxe, que irado. Caraca, que da hora. Eu não tinha visto até agora. Bom, ainda bem que tem um ender chest aqui. Isso vai facilitar tudo. Oxe, não consigo quebrar aquele vidro. Bom, tem dois ender chests aqui, mano. Tá bem, é real. Cara, duas escuridão, 10 cap e... Acho que eu vou abrir as luck blocks. Tenho muita luck block pra abrir. Inclusive porque eu não pego mais caps nela, certo? Então vamos nessa.